Música 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 E assim eu vivo um dia de cada vez Por isso eu sigo as canções que a vida fez Música Canções Outro sol amanhecer Rádio canções Dando força pra viver Então eu Rádio Infinitas estações Ao meu lado Segue a força das canções Pra avisar Que a noite cai Pra um novo dia verranhar Pra esquecer E pra lembrar Que é preciso harmonizar Música Rádio 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 canções Música Rádio Rádio Rádio